Se eu pudesse nessa hora, referiria ao nome de cada um dos tricolores presentes, cada um dos que estão espalhados por esse Recife afora, por esta Paulista afora, por este Pernambuco inteiro, pelo Brasil e pelo mundo. Cumprimento o meu querido, direto, dileto amigo, desembargador, Bartolomeu Bueno, que eu tenho chamado carinhosamente e com muita justiça de lançador de mísseis Trigolô. Cumprimento o meu querido companheiro, vice-presidente, que tanto tem trabalhado ao nosso lado pelo Santa Cruz, Joaquim Mizerra, quero cumprimentar o nosso companheiro de diretoria, presidente da Comissão Patrimonial, que está silenciosamente, mas eficazmente e certamente, cada vez mais vai poder contribuir com Santa Cruz, de agora por diante, presidente da Comissão Patrimonial, Zé Augusto Alves de Paula, pura tradição dentro do Santa Cruz. Quero cumprimentar nesta hora também ao nosso querido, amigo, grande colaborador tricolor, em nome do qual gostaria de reverenciar e agradecer os grandes colaboradores do Santa Cruz, que existem alguns tricolores extraordinários, solidários, presentes, que se fazem comparecer em momentos dificílimos, que não são poucos na vida do nosso clube, e um deles é este emérito extraordinário, companheiro tricolor de todas as horas, um dos responsáveis por nós estarmos aqui nesta hora, que é o prefeito de Paulista, Ives Ribeiro. Quero também cumprimentar calorosamente o meu companheiro, companheiro de chapa, de coração, sempre presente nos trabalhos do Santa Cruz, nosso querido Silvio Ferreira, aqui presente. Bom, eu gostaria de continuar citando nomes, mas vou citar só mais um, porque, senão eu vou começar a incorrer no erro gigantesco, monumental e imperdoável. mas eu ainda agora disse que ele é tudo no Santa Cruz e ele é mesmo. Um dia desses, e alguns aqui já ouviram isso, ele disse que qualquer hora dessa, e essa hora, ele disse que até já tem previsão de quando vai ser, ele vai levar uma cama para o Arruda e vai se instalar lá. Quero cumprimentar João Caxela de Vasco Celos, a quem, a quem certamente, a história do Santa Cruz reserva páginas de ouro que serão escritas com letras garrafais para fazer justiça aos seus relevantes serviços prestados durante longos anos em favor do nosso querido Santa Cruz e agora, em especial, na nossa gestão, quando mais uma vez João Caxela tem feito um trabalho importante, tem nos ajudado, tem nos dado a sua experiência, a sua modernidade na confecção de um planejamento para o hoje e para o futuro do nosso clube. Queridos amigos tricolores, Santa Cruz um dia nasceu de um sonho. Santa Cruz um dia nasceu da reunião de jovens que se viam excluídos, que se viam impedidos de poder participar do esporte pretão, do esporte inglês, do esporte estrangeiro, do esporte de elite do qual só podia ser membro, do qual só podia participar aquele que tivesse uma condição financeira maior, do qual só podia participar aquele que tivesse uma condição econômica, financeira e social de relevo, ou que tivesse também uma cor branca dentro de uma elite pequeníssima existente no século 20, no início do século 20. E aqueles jovens se reuniram diante da igreja de Santa Cruz, formaram o Santa Cruz, miraram no seu sonho e conseguiram iniciar a bela história do clube pelo qual nós todos torcemos. O Santa Cruz tem sido construído através de sonhos. Santa Cruz foi iniciado para incluir as pessoas. por esta razão nós sabemos o Santa Cruz foi se transformando rapidamente em uma grande multidão. As pessoas que estavam excluídas puderam ser incluídas. Os que não podiam participar puderam participar. Muito parecido com a história do Brasil. Muito parecido com a história da evolução do povo brasileiro na sua inclusão dentro da sociedade. Desde a libertação da escravatura, desde a inclusão social, desde a participação nas leis trabalhistas a partir de 43, o Santa Cruz criado em 14 vem evoluindo socialmente e se expandindo socialmente da mesma forma que a sociedade brasileira. E esse clube que é um clube de massa, que é o clube das multidões, aos poucos foi engajando nas suas fileiras pessoas com a mesma qualidade, com o mesmo potencial de planejamento, pensamento e projeção daqueles que o fundaram. Quem foi fundado com qualidade, quem foi fundado com idealismo, só pode ser levado adiante com qualidade e com idealismo. Foi por essa razão que o Santa Cruz a partir de determinado momento foi planejado, foi projetado por pessoas que queriam que ele tivesse patrimônio. E daí surgiu o sonho de Aristófanes de Andrade. E daí surgiu a puxada do Santa Cruz para o Arruda. na hora em que Aristófanes consegue levar o Santa Cruz para o Arruda, conquista o primeiro espaço de sede, em seguida luta por aquele quarteirão ao lado de grandes tricolores e ao lado desta imensa e extraordinária torcida por décadas com muita força consegue construir todo o patrimônio que nós temos para que nós tivéssemos orgulho para que o Santa Cruz crescesse no campo e no patrimônio. De maneira que nós estamos sim vivendo uma crise muito grande. Faz cerca de 25, talvez 30 anos que o Santa Cruz parou de pensar talvez. Faz 25 ou 30 anos que o Santa Cruz parou de ser projetado talvez o envelhecimento de Aristófanes talvez o desaparecimento de Aristófanes talvez o afastamento dos pensadores talvez o desvio daquela projeção dos sonhadores de 14 mas nós temos que retomar a história. É preciso que o pensamento que a ponderação que o idealismo que a concretude daqueles que criaram o Santa Cruz em 14 daqueles que acompanharam os sonhos de Aristófanes de Mariano Carneiro da Cunha de Alfredo Ramos e de tantos outros que ao lado de João Caxero de Vasconcelos que ao lado rodou o Falear continuaram fazendo o Santa Cruz crescer é preciso que a gente restaure que a gente implante Joaquim que a gente leve adiante e que a gente permita que novos tricolores consigam estender para a história do presente e do futuro do nosso querido Santa Cruz é por essa razão que nós estamos nesse momento fazendo uma gestão de inclusão é por essa razão que eu repulso com muita veemência as divisões dentro do Santa Cruz a confecção de grupos as divisões que impedem o Santa Cruz de ser o clube da inclusão não posso concordar com isso quem quiser colaborar com o Santa Cruz tem que colaborar quem quiser participar da vida do clube tem que participar nós temos que ser aquilo que o Santa Cruz representa nós temos que inclusive suportarmos uns aos outros mesmo no contraditório em nome da bandeira e do escudo e do ideal daqueles que fundaram o Santa Cruz e em nome do respeito a imensa torcida de maneira que quando nós fazemos nesse momento o lançamento da pedra fundamental do centro de treinamento Ninho das Cobras nós estamos nada mais nada menos do que fazendo também o lançamento daquilo que foi feito no passado para congregar todos os tricolores em nome de um ideal o Santa Cruz é futebol o Santa Cruz é o campo mas também precisamos plantar o seu presente e o seu futuro e é preciso que cada um de nós participe dessa luta construindo esse centro de treinamento é preciso que cada um de vocês dentro daquilo que puder se alguém aqui só puder dar um tijolo que só deram um tijolo vai ser muito importante sem esse tijolo o estádio José do Rego Marcial não estaria construído sem aquele quilo de cimento que um dia o menino viu um tricolor levar para doar o estádio José do Rego Marcial não teria sido construído é importante que quem puder doar um milheiro doi quem puder doar dois milheiros doi quem puder doar dinheiro doi que chegue a diretoria nós estamos compondo um grupo que vai mais uma vez coordenar esse trabalho para que o Santa Cruz tenha a condição de o mais rápido possível e por etapa começar a tirar proveito desse espaço nobre que aqui está porque esse espaço nobre vai fazer justiça a um grande tricolor a alguém que representa a doação o amor ao desprendimento ao deixar seus afazeres particulares para estar no Santa Cruz para dar ao Santa Cruz para se permitir ao Santa Cruz para dar títulos ao Santa Cruz para dar patrimônio ao Santa Cruz para lutar pelo Santa Cruz que é Rodolfo Biceia de Aguilar de maneira meus amigos que eu quero deixar este registro para vocês o sacrifício não tenham dúvidas é muito grande presidir o Santa Cruz hoje exige muito do presidente todos aqueles que estão muito próximos têm acompanhado isso são dificuldades enormes dificuldades acumuladas dificuldades inexplicáveis dificuldades impublicáveis dificuldades indecorosas dificuldades inadmissíveis dificuldades só superáveis com a união de todos de todos os tricolores é preciso que nós nos unamos Santa Cruz não suporta nenhum tipo de vaidade o Santa Cruz não suporta nenhum tipo de desunião o Santa Cruz não tem condições de reconstruir aquilo que está planejado para fazer o que está planejado custou difíceis momentos para nós que estamos administrando o Santa Cruz de hoje e vocês sabem quem é que está administrando o Santa Cruz de hoje são vocês o fato de nós termos sido campeões no ano passado o Santa Cruz deve a vocês o Santa Cruz deve ao fato de todos nós termos participado esses esses abnegados que estão ao nosso lado esses planejadores esses soldados tricolores que estão participando do dia a dia do clube com honestidade que nós estamos estimulando e exigindo de cada um que faz o Santa Cruz hoje de maneira que é preciso ter calma é preciso ter paciência é preciso ter ponderação para que a gente possa obter os resultados cobrar os resultados com firmeza porque certamente nós vamos conseguir e ao mesmo tempo projetar o Santa Cruz do futuro próximo e do futuro mais longínquo nós já estamos pensando também ao lado do nosso querido Joca da reforma do Estado José do Reino Maciel nós vamos requalificar nosso campo sim não vamos ficar para trás de jeito nenhum Obrigada.